João capítulo 8 João capítulo 8 João capítulo 8 Fica à vontade Se você está na casa de Deus Fica à vontade, mas ligado, amém? João capítulo 8 Vamos ler a partir do Verso 1 Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras E pela manhã cedo Voltou para o templo E todo o povo vinha ter com ele E aceitando-se Nos ensinava O que Jesus está fazendo esta noite, amém? Amém E os escribas e fariseus Trouxeram-lhe Uma mulher apanhada em Adutério E pondo-a no meio Disseram-lhe Mestre Essa mulher foi apanhada No próprio ato Aduterando E presta atenção E na lei Nos mandou Moisés Que as tais Sejam apedrejadas Tu pôs O que dizes Isso diziam eles Isso diziam eles Tentando Para que tivesse De quem o acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia com o dedo Na terra E como Insistiram Perguntaram-lhe Endireitou-se E disse-lhe Aquele dentre vós Que está o que? Seu pecado Seja o primeiro A tirar a pedra Contra eles E tornamos a Inclinácia Escrevia a terra Quando ouviram isso Saíram um a um E a começar Pelos mais velhos Até os últimos E ficaram só Jesus E a mulher Que estava no meio Vou continuar aqui A leitura Olha aqui O pastor É Aqui eu leio Todo esse relato Para poder explicar Para vocês Naquela época No contexto bíblico Ele tinha bem claro Que uma pessoa No caso a mulher Que era pego Num ato adulterando Ela era de grande morte Como que era a morte dela? Apedrejada Era o que a lei dizia Só que a intenção Daqueles homens Não era apenas Levar aquela situação Da mulher Que foi pegar um ato Ser apedrejada Enfim Pagar pelo pecado dela Mas também A intenção deles Era pegar quem? Jesus Porque Jesus Ele veio para salvar Amém? Não veio para condenar Mas a intenção deles Era pegar Jesus E ali Jesus Baixou a cabeça Escreveu na terra E aquele livro Começou A receber uma direção De Deus Travendo a inscrição Tava tremendo Que aí ele veio Divino pelo Senhor Que diz Aquele Que não tem pecado Seja o primeiro A tirar a terra Interessante Que foi saindo Um em um As pessoas foram saindo Aqueles que estavam ali Para acusar E já não ficaram mais Sabe por que Eu vou te explicar Eles trouxeram Naquele momento Algo que pertenciou Ao passado Até então A lei não tinha sido Quebrada Até então Não tinha sido alterada Posso dizer assim Porém Despegar daquela situação As pedras A lei Presta atenção As pedras Que era a lei do passado A lei Para condenar Uma pessoa Está conseguindo entender Eles pegaram as pedras Que era a lei do passado Para poder acabar Com aquela vida E principalmente De Jesus E ele deixou bem claro Aquele que não tem pecado Seja o primeiro A tirar a pedra Não ficou ninguém É ou não é? Então mostra que todos Eram pecadores Mas Jesus A Bíblia diz Que não tinha pecado Não é verdade? Ele não cometeu o pecado Ele caiu A nossa culpa Os nossos pecados Mas ele mesmo Cometendo Não Amém? Ele não cometeu o pecado Aos olhos Naturais Daquilo que Jesus falou Daquilo que ele relatou Ele poderia sim Ser aquele que poderia Atacar a perna na mulher Sim ou não? Porque ele não tinha pecado Você concorda comigo? Mas olha só A revelação E olha só Jesus Ser na própria lei Naquele momento Não ficou ninguém Continuando Versículo 10 Indiretamos-se Jesus E não vendo ninguém mais Do que a mulher disse Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém Senhor E ele disse No caso de Jesus Nem eu também O que? Te condeno E não pegues o que? Vai e não pegue Não pegue mais Jesus naquele momento Não que ele estava Quebrando a lei no passado Porque a lei naquela época Na época de Moisés A Bíblia diz Que a lei Ela foi escrita em pedras Foi escrita em pedras É que eles vão estar Nos elas pés Para poder condenar Aquela mulher Só que Jesus Cheio de sabedoria E poder Algo incrível Algo incrível Incrível Inspirado pelo Senhor Diante daquela mulher Pergunta Cadê os teus Acusadores? Cadê? Onde estão? E ela aqui Acho que aqui Não aquele momento Ela já aceitou o Senhor Porque ela reconheceu No 11 Ela disse Ninguém O Senhor Fala Mulher Mesmo sendo pecadora Ela reconheceu A soberania de Jesus Mesmo ela Estando no pior momento Da vida dela Entre a vida e a morte Ela reconheceu Quem era o Salvador Deixa eu te falar uma coisa Jesus não veio Para te condenar Ele veio Para te salvar Jesus não está Aqui nessa noite Para te condenar Pelo que você fez Até o apresado momento Jesus não está Com pedras na mão Pelo contrário Jesus está Com o coração aberto Pronto para te receber Cheio de amor Cheio de esperança Cheio de amor Cheio de esperança Para mudar a sua história Para transformar A sua vida Por completo Aqueles homens Aqueles homens Pegaram as pedras Além do passado Para poder Tirar a vida Daquela mulher E também pegar Jesus na sua ordina Mas não conseguiu Jesus era ligado Com Deus Jesus era ligado Com o Pai E aquele objetivo De eles caíram Por terra Volto a frisar Você pode ter Entrado aqui No pior momento Da sua vida No pior momento Da sua vida Mas Jesus está aqui Para te trazer Salvação Jesus A verdadeira De hoje É uma valença Não foi escrita Em pedras Foi escrita aqui Jeremias 31 Jeremias Capítulo De número 31 Quem está Entendido Amém Isaías Jeremias Capítulo 31 O nosso Deus O nosso Senhor Jesus Ele não está Escrita em pedras Tira as pedras Do teu coração Tira as pedras Do teu coração Nesta noite Tira Porque talvez Que você Essas pedras Que você está usando Que você está Condenando A sua família Condenando A si mesmo Seu coração Não pode ter pedras Amém O versículo 33 A Bíblia diz Olha só que forte Mas este É um Concerto Que farei Com a casa De Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Olha que forte Olha onde Cadei Vamos lá Porei O que? A minha lei No seu interior E a escreveria Onde? No seu coração E olha o que o Senhor Diz para mim Para você Eu serei O seu Deus E eles serão Com o meu povo Diga a glória a Deus Você é povo Você é juventude Eleita do Senhor A lei Está dentro do coração Jesus Cristo Tem que estar dentro Do seu coração Não precisa mais Das pedras Do passado Para poder destruir Não O que tem que ser destruído Pela palavra de Deus É as pedras Talvez Que estão no seu coração Tem que ser destruídas Jesus tem que entrar No seu coração hoje E tirar essas pedras E tirar tudo Que está Atrapalhando A sua caminhada Que as pedras Atrapalham Quem é que dirige aqui? Dirige carro Pelota a moto Ok Você ficou na Pista talizinha Ah beleza Dirige ela Não é? Mas começa a ter buraco Pedras Atrapalha ou atrapalha? Coitado do seu carro Se o seu carro Não estiver em boas condições Suja o Se fica preso Em meio da estrada Assim é a nossa caminhada Com Jesus Se não tem pedras No nosso caminho A gente chega No nosso objetivo A gente chega No nosso propósito Não deixe as pedras Continuarem atrapalhando O seu crescimento Na sua vida Ela não pode existir mais Amém? E quem precisa Estar dentro de mim Jesus Pastor É o Senhor Jesus É isso aqui Essa mulher Ela teve em conta Ela era uma mulher Pecadora Ela foi pegando Ela estava pegando E eu acho engraçado Porque levaram a mulher Não levava? Mas cadê o cara Que estava com ela? Ela Ué Falei mano Cadê o vacilão? Cadê esse vacilão? Não quero julgar Tá bom? Só quem sabe é Deus Mas quem quer dizer Que eu fosse o Deus também? Não estou falando o que? Estou afirmando? Sim Não sei Não sei Quem sou o que está julgando Não é? Mas eu falei Caramba Cadê esse cara Cabeça de pariu Meu Só pegaram a mulher Olha só A situação Que tentaram colocar Jesus Olha só Eu vejo isso Até Para nós hoje Você vê que Quando a gente vai falar Com o homem É diferente Do tratamento Com a mulher Não é? Não é? Não é que Ah passou Baixa a cabeça É diferente É diferente A Bíblia diz que a mulher É o vaso mais frágil Olha não Entendeu? É uma coisa Eu falo aqui com o Alexandre Chegar Foi para se arrepreender Caramba Alexandre Meu Não vem cá Pegando aqui Pela porta Não vai machucar Vai lá Vai 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 Aí chega aí Nossa Você vai ser duro Só que você O Débora Ai Débora Débora Pelo amor de Deus Vai lá Vai 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 Se não falta o seu pai Vou ligar o Fernandes Vai É diferente É diferente Entendeu? Tentando colocar Jesus Nesse 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 Embróio Só que Jesus Estava tão ligado Com Deus Acho que Nesses momentos Que ele baixou A sua cabeça Eu fui tentando entender O que Jesus Estava passando De ele É sério Não que ele levantou a cabeça Ele já estava ligado Ele ficou Se estava em 110 Foi em 220 Cheio da inspiração De vida Ao ponto de entender Que aquela situação Olha ele estava Diante de duas situações Cara Além de dizer isso Está certo Se eu concordar Eles vão me pegar Eles vão acabar Com o propósito Para aquele que foi enviado É ou não? Só que também Estou diante de uma situação De oportunidade De ganhar uma alma E foi isso que aconteceu Jesus foi tão inspirado Pelo Pai Que na hora que ele voltou Assim que ele não tem pecado Primeiro a tirar a perna Ele voltou E não ficou em choque Não ficou com medo Quem anda com Deus Não tem medo de nada Você pode dar diante Dos seus acusadores Mas você fica em paz E ali ele ficou de boa O Espírito sofreu Transbordando Transbordando Na hora que ele voltou Cadê meu? Cadê meu? Cadê meu? Cadê meu? Ficou ninguém Ninguém te convidou? Ele foi praticando Não senhor Ficou ninguém Olha a terra E conheceu Que ele era superando Vai Não pede A mulher Ela teve oportunidade De recomeçar Ali a salvação Chegou para a vida dela O Espírito sofreu O Espírito sofreu